A Júlia já está aqui na churrascaria, essa bela churrascaria aqui, o primeiro evento dela aqui com a gente. Vamos lá, estou lotado hoje. Não dá muito tempo de falar nada não, mas os trabalhos começaram. Né, Felipe? Né. E aí, como é que foi? O que vocês acharam? Não acharam nada? Não acharam nada, Júlia? Ah, é isso aqui aí. Olha que bonito ali, aquele lustre, olha. Olha que lindo. PremiumBeat.com PremiumBeat.com E aí, chegou agora. Esse é o Caputino Verde Mano. Esse é top. Olha que coisa mais linda, mais linda. E aí, você não me lembra? Não me lembra? Não me lembra? Falta. E aí, onde é o meu? Esse é para o Júlia, esse é para você, minha mãe. Esse é para vocês dois, esse aqui é para nós dois. E esse é para mim também. Esse é para todo mundo. Todo mundo? Todo mundo. Eu não me lembro. Vamos nessa? Tinha esquecido do meu celular no carro. É, meu coração. Você me esperou, amor? Esperou, Júlia? Esperou sem brigar. Exagerado. Exagerado. E aí? E aí? E aí? Beleza. Beleza. Beleza, não é, menino? Eu sei o que vai, eu sei o que vai, eu sei o que vai, tudo o que vem das forças do nosso coração, através do morrer, tentuoso do Espírito Santo sobre a sua vida. Eu vou abrir a porta agora aqui para entrar, aí o Felipe falou e a Júlia, mas deixa Jesus abrir a porta para nós, Jesus.